Esse casal de meia idade, com duas filhas lindas e maravilhosas, decidiu tentar pela última vez ter um filho homem. Ô mulher, o meu sonho é ter um filho homem. Eu também, amor. Vamos tentar, e agora nós vamos conseguir. Depois de alguns meses de tentativas, finalmente era engravidor. E deu a luz a um menino. O pai ficou muito feliz e correu para o berçário para ver a criança. Só que quando ele viu, ele ficou pássimo. Rapaz, o que te acha é isso aí, homem? Que coisa feia é essa? Ele olha para a mulher, muito triste, e pergunta. Ô mulher, você jura que não me traiu? E ela responde. Desta vez não, eu juro que não. Você que gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar. Isso me ajuda muito. E me fale aqui de qual cidade você está assistindo. Essa senhora caminhava pela calçada arrastando dois sacos plásticos. Uma sacola estava rasgada e de vez em quando caíam as notas de dinheiro no chão. Um policial que passava viu tudo e parou ela e disse. Senhora, tem notas de 20 caindo do seu saco plástico. É mesmo, que droga. Melhor eu voltar e ver se eu pego os que caíram, né? Obrigado, seu guarda, por me avisar. Mas espera aí, senhora. Onde conseguiu todo esse dinheiro, hein? A senhora não está dando roubantão, né? Não, 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 seu guarda. O meu quintal dá pra um campo de golfe. E um monte de golfistas urina por um buraco que tem na minha cerca. Direto no meu canteirinho de flores. Isso realmente me incomodava. Agora eu fico bem quietinho atrás do buraco da cerca com a minha tesoura de jardim. Toda vez que algum golfista enfia o bigoli dele através da minha cerca, eu pego ele de surpresa, agarro o instrumento e digo. Ou me paga 20 ou eu corto essa coisa. É, parece justo. Ok, boa sorte. Mas a propósito, o que tem no outro saco, hein? Bem, sabe, né? Nem todos pagam. Esse menino tá dentro do carro do pai quando avista umas senhoras. Ô pai, quem são aquelas senhoras? O pai meio embaraçado responde. Olha filho, não interessa, viu? Sim, sim pai, mas quem são aquelas senhoras? E o que é que estão fazendo ali parada? São, 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 são senhoras que vendem na rua. Ah sim, mas vendem o quê? Vendem, vendem, sei lá, vendem um pouco de prazer. E isso, um pouco de prazer. Ah, ah, ah. O garoto começa a refletir sobre o que o pai lhe disse. E quando chega em casa, pega o seu cofrinho e vai até as mulheres. Ao chegar lá, ele diz. Olha senhoras, esse cofrinho aqui deve ter uns 50 conto. Eu quero todinho esses 50 reais de prazer. A mulher fica admirada e por um momento não sabe o que dizer. Mas como a vida estava difícil, ela aceita o dinheiro. Porém, como não poderia agir de forma normal com o garotinho, leva o garoto pra casa e prepara seis tortas. Um anjo de morango, chocolate, tudo misturado. E já estava muito tarde e o garotinho chega em casa e o pai já estava desesperado. Ô miserável, onde é que tu estava, hein? Papai, eu fui comprar um pouco de prazer. Que, que? E o que, como foi isso aí, hein? Bem, as quatro primeiras não tive dificuldade em comer. A quinta levei quase uma hora e a sexta foi com muito sacrifício. Tive quase que empurrar pra dentro com o dedo, mas comi mesmo assim. No final, estava todo lambuzado. Melequei todo o chão e a senhora me convidou pra voltar amanhã. Mas, pra ser sincero ao senhor, eu só tive prazer nas três primeiras. As outras, eu só comi pra mostrar que sou homem. Amanhã posso ir de novo, papai? Esse cara aqui bateu as botas e foi lá pra baixo. Aí, chegando lá, o capeta fala. É, mas tu tá aqui, né? Quem mandou fazer maldade do mundo? Agora tu tá lascado nas minhas mãos. É, fazer o quê, né? Pois agora eu vou te explicar como é que funciona aqui. Que vai ser a sofrência permanente. Bora lá. Vou lhe apresentar o inferno. Presta atenção. Segunda-feira, nós vem pra cá e entra nessa porta aqui, ó. Essa daqui é a porta do cassino. Então, nas segundas-feiras, nós vamos ficar aqui apostando o dia todinho. O dia todinho. Agora essa daqui, ó. É a outra sala. É a sala da terça-feira. É o dia da droga. É tudo aqui de ruim. Vocês vão beber e fazer um monte de coisa. E essa sala aqui é a sala da quarta-feira. Aqui na quarta-feira é o dia da roubaeira. Aqui nós pode roubar quem quiser. Aqui é permitido roubar todo mundo. E agora essa é a sala da quinta-feira. E a quinta-feira é dia do rock'n'roll. Que é a coisa do capeta. Mas, rapaz. Se eu soubesse que o inferno era assim, eu tinha pecado muito tempo lá na terra. É bom, né? Mas é muito bom, homem. Tem tudo que eu gosto de fazer. Pô, agora deixa eu te perguntar. Tu é gay, é? Não, não sou nada. Porra, então na sexta-feira tu vai se fuder, viu? Durante o julgamento, o juiz pergunta a esse ladrão. Hum, como você conseguiu entrar em uma casa com cerca elétrica e retirar todos os bens? Ah, e o ladrão responde. Senhor juiz, eu vim pra ser julgado pelos meus crimes. Não para ensinar os segredos na minha profissão. O Joaquim vem até o Brasil em busca de trabalho. Ele procura, procura, procura e não encontra nada. E fica muito triste. Só que aparece um serviço nessas quadrilhas. Tá ligado, né? Digamos, varejo de substâncias. Hum, ilegais. Aí ele recebe o seu primeiro serviço. Levar a um país vizinho uma carreta com mercadorias roubadas. Ei, cara. Troque tudo por coca. Eu cuido disso, chefe. Não há por que se preocupares. E lá se vai o Joaquim. Segue as instruções do cara e vai com cuidado. Pegando atalhos e saindo fora da polícia. Quando volta ao Brasil, ele vai até a sede da aqua... Da empresa onde ele trabalha, né? Cês sabem. Missão cumprida, senhor. Ótimo. E aí, fez tudo certo? Tudo perfeito, chefe. Só houve um pequeno probleminha. Lá onde entreguei a mercadoria, não havia coca. E outros peps mesmo. Esse prefeito queria fazer uma ponte. E chamou três empreiteiros. Um alemão, um americano e um brasileiro. Aí o alemão falou. Eu faço por três milhões de dólares. Um pela mão de obra, um pelo material e um é o meu lucro. Aí foi a vez do americano. Bem, eu faço por seis milhões. Dois pela mão de obra, dois pelo material e dois pra mim. Hum, certo. Aí agora foi a vez do brasileiro. O que disse? Eu faço por nove milhões. Nove? É demais. Por que nove? É simples. Três pra mim, três pro senhor e três pro alemão fazer a obra. Hum, contratado. Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Eu tô um pouco rouco, mas consegui fazer. Valeu, gente. Esse cara aqui tava com seu fusca viajando para o interior. Ele tava a toda velocidade porque tava com pressa. Então resolveu pegar um atalho desconhecido. Passou um tempinho e ele chega em um rio. E pergunta pra esse morador. Bom dia, senhor. Tudo bem? Eu tô com pressa. Eu queria saber como é que é esse rio aqui. Bom dia. Me fale uma coisa. Esse rio aqui dá pra atravessar? Rapaz. A minha criação passa aí com água no joelho. Obrigado, amiga. Obrigado. Após escutar isso, o cara resolve atravessar o rio com seu fuscão potente. Aí, assim que ele entra dentro d'água, ele afunda. Desesperado, ele grita. Macho, pelo amor de Deus. Que diás que tu tá criando, rapaz? Ah, eu crio patos. Você que gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. E me fale aqui de qual cidade você... O advogado dirige é distraído quando, num sinal de pare, passa sem parar. Mesmo em frente a um policial. Ao ser mandado parar, toma uma atitude de espertalhão. Boa tarde. Documento do carro e habilitação. Mas por que, policial? Não parou no sinal de pare, ali atrás. Mas eu diminui, e como não vinha ninguém... Exato. Documento do carro e habilitação. Você sabe qual é a diferença jurídica entre diminuir e parar? A diferença é que a lei diz que no sinal de pare, deve parar completamente. Me deu o documento de habilitação. Escuta aqui, policial. Eu sou advogado e sei de suas limitações na interpretação de texto da lei. Querem dizer não, mas o senhor é burro. Proponho o seguinte. Se você conseguir me explicar a diferença legal entre diminuir e parar, eu lhe dou os documentos e você pode me multar. Senão, eu vou embora sem multa. Muito bem, eu aceito. Pode fazer o favor de sair do veículo, senhor advogado. O advogado desce. Então, o policial baixa o cacete nele. E é porrada pra tudo que é lado. Tapa, botinada, cacetete, cotovelada e tudo mais. Ah, socorro, socorro. Para, por favor, pelo amor de Deus. Aí o policial pergunta. Você quer que eu pare ou só diminua? Fui na rua de manhã e estive lá por uns cinco minutos. Quando saí, vi um policial todo pré-potente preenchendo uma multa. Corri até lá e soltei o famoso. Peraí, amigão. Não faz isso não. Dá uma chance. Ele me ignorou e continuou escrevendo a multa. Então, lhe chamei de babaca. Ele me olhou e, sem dizer nada, deu uma olhada em um dos pneus do carro e começou a fazer outra multa. Então, eu falei. Que merdinha de profissão a sua, hein? Ele começou a escrever uma terceira multa. Foram mais uns cinco minutos ali fora discutindo ou tentando discutir. E quanto mais xingava, mais multas ele preenchia. Depois que vi que aquilo não iria se resolver, saí dali e fui pegar o meu carro no estacionamento na outra quadra. O importante mesmo é ter tentado ajudar, né? Faça isso sempre que possível. Você sentirá a alma lavada. Esses dois amigos estavam fazendo uma trilha. Macho, olha como é que tu tá vestido. Como é que tu vem fazer uma trilha assim? Caramba safado. Tu vai ser mordido aí. Negativo, eu quero sentir o ar, quero sentir as nuvens, as folhas. Você é muito é doido, cara. E lá foram eles, caminhando, caminhando. Até que esse cara aqui sentiu vontade de ir no banheiro. Eu vou ali, eu vou ali fazer pipi. O cara foi, passou um tempinho. E esse cara aqui só escuta os gritos. Macho, o que foi que aconteceu, hein? Eu tava fazendo minhas necessidades quando vi a cobra e mordeu meu pingulim. Desesperado, o cara liga para o socorrista. Macho, meu amigo acabou de ser picado por uma cobra. O que é que eu faço? Olá, o procedimento é muito simples. Primeiro, você terá que chupar a ferida. Chupe o local da picada. Agora. Aí ele vai lá até o amigo. Cara, o que foi que eles disseram, hein? Rapaz, disseram que tu vai morrer. Essa mãe aqui pede para o filho ligar para o pai para avisar a hora do jantar. Só que ela tem uma surpresa. Cadê, filho? Ligou para o papai? Liguei, mãe. E o que foi que ele disse? Não, mãe. Eu já liguei três vezes. Quem fala aqui que atende é uma mulher. Como é que é? Como é que é? Uma mulher? Sim, ela falou. Não, 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 não. Não fale nada. Eu quero que ele chegue aqui e você vai falar na frente dele, viu? Eu quero que você diga para ele do jeitinho que essa cunhã falou aí no celular. A mulher estava com muita raiva e foi esperar ele no portão. Aí o marido chega. Boa tarde, amor. Ah, desgraçado. Ela mete a penha do marido na frente de todo mundo. Ô, meu filho, vem cá, vem cá, vem cá. Fale aqui para todo mundo o que foi que aquela rapariga disse para esse caba sem vergonha aqui no celular, diga. Ah, mãe. Ela falava assim, ó. Seu saldo é insuficiente para realizar essa recarga. Esse médico estava viajando pelo interior, indo em direção à cidade, quando seu carro já estava faltando gasolina. Ele parou nesse posto, só que nesse posto não tinha ninguém. Passou um tempinho esperando, aí ele vê um menino. Ei, menino. Quer que não tenha ninguém aqui? Hum, é que a filha do prefeito bateu as botas e está todo mundo no velório. Todo mundo na cidade. E eles vão demorar a voltar, viu? Já que o médico não tinha para onde ir, ele teria que esperar o velório acabar. Então vai até lá. Ao chegar, ele notou algo estranho na afinada e fala. Pessoal, ela não está morta não, viu? Ela está em estado catatônico. Como é, rapaz? Mas acredite em mim, ela não morreu. Ela tem esposo, faz o seguinte, você leve ela lá para o quarto e faça um amorzinho com ela. Porque aí o coração dela vai voltar a bater por conta da pressão e por conta do esforço, né? Vai lá, filho. Estava todo mundo sem acreditar, mas eles aceitam. E cinco minutos depois, ele volta com a mulher vivinha da Silva. Meu amigo, muito obrigado, quero que você salvou minha filha. Faz o seguinte, fica aqui, nós vamos comemorar hoje mesmo. O jovem médico não quis ficar, pois já tinha um compromisso. Aí depois de três meses, quando ele estava voltando, ele resolve passar na cidadezinha para ver como é que estava. E ao chegar no posto, ele encontra um menino desesperado. Moço, moço, o prefeito bateu as botas e nós estava te esperando. A cidade toda já comeu o velho, mas nada dele voltar a viver. Esse senhor aqui está no seu sítio. Quando o seu amigo chega. Rapaz, bora para a igreja rezar, bora. Não, não dá certo não. Minhas galinhazinhas vão ficar sozinhas, ó. Homem, deixa disso. Deus cuida. Então ele resolve ir. E quando chega na porta, ele escuta. Meus filhos, Deus está aqui. Ixi, Maria, minhas galinhas vão-se embora tudinhas. Um camelô anunciava um maravilhoso elixir da vida longa. Na praça central de uma cidade do interior. E gritava. Olha o elixir da vida longa, o elixir da vida longa. Só eu aqui, ó. Todo dia eu tomo uma colher de elixir da vida longa. E olha que eu já vivi 300 anos. Ouvindo isso, o camelô que também trabalhava na praça foi lá para ver o elixir. Rapaz, que caba mentiroso. Pois eu vou mostrar a verdade para todo mundo. Ô menino. Você vai querer um elixir da vida longa? Não, não quero isso não. Eu quero que você fale em voz alta. É verdade que seu patrão aí já viveu 300 anos, não é? Rapaz, não sei não. Sabia? Não, eu só trabalho com ele só 120 anos. Você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o like e compartilhar. Isso me ajuda muito. E me fale aqui de qual cidade você está assistindo. Valeu gente, um abraço. Esse baiano estava na sua cama dormindo. Quando de repente ele fala. Ô mãe. Mãe, a senhora tem remédio para a picada de cobra, tem? Não, eu tenho não. Por quê? É porque tem uma cobra aqui em cima do guarda-roupa. E eu acho que eu vou ser picada. Uma velhinha sentada atrás do motorista de ônibus oferece alguns amendoins para ele. Ô meu filhozinho, toma aqui uns amendoinzinhos para você, ó. O motorista aceita e passou um tempinho e a velhinha dá outra mocheinha de amendoim para ele. Ô minha senhorinha, muito obrigado. Muito bom esses amendoins. Mas me responda aqui uma coisa. Por que a senhora não gosta? É, é porque eu não posso mastigar. Olha que minha boca não tem mais dente. Oxe, então por que a senhora compra? É, porque eu gosto. É do chocolate que vem em volta deles. Uma viúva, ao se casar pela décima vez, diz cariosamente ao marido. Benzinho, eu sou virgem. Como? Pois tu não foi casada nove vezes? Sim, mas aconteceu o seguinte. O primeiro era político, só prometia e não cumpria. O segundo era bancário, só entendia de fundos. O terceiro era poligrota, só entendia de línguas. O quarto era massagista, só esfregava. O quinto era caçador, só gostava de viado. O sexto era médico, só examinava. O sétimo era juiz do interior, não tinha vara. O oitavo era couveiro aposentado, não enterrava mais nada. O nono era perfumista, só se contentava com o cheiro. E agora minha esperança é você. E eu? Por quê? Porque você é do PT, certeza que vai me fuder. Se você chegou até aqui, me fale de qual cidade você está assistindo.